Tudo que eu quero de você é um olhar diferente Um sorriso tímido, por que que você não vê Que você tem algo diferente, isso eu já lhe tenho dito Um sorriso tímido, por que você não vê Tudo que eu quero de você é um olhar diferente Um sorriso tímido, por que que você não vê Que você tem algo diferente, isso eu já lhe tenho dito Chegar em você é difícil, mas ainda assim eu insisto Pois ainda irei te beijar E mesmo que você puse o primeiro Eu volto e faço direito, eu consigo, pode apostar Estando há vários minutos se olhando E até agora pensando O que falta pra esse jogo ganhar E até agora Estando há vários minutos se olhando